Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público da cidade de Pirenópolis, em Goiás, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise dos principais pontos do edital para os cargos de nível fundamental, médio e superior. Eu tenho provas anteriores da banca IBGP de todos os níveis de escolaridade, com gabarito de concursos que já ocorreram, e também eu tenho um curso de informática com foco na banca IBGP. Para adquirir esse material é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começam no dia 26 de junho de 2023 e vai até o dia 25 de julho de 2023. A prova objetiva será no dia 27 de agosto de 2023. O valor da inscrição para nível fundamental é R$ 60,00, nível médio R$ 80,00 e nível superior R$ 100,00. Aqui nós temos as disciplinas que vão ser cobradas para os cargos de nível fundamental completo. Vai cair 10 questões de português, 5 de matemática, 5 de conhecimento gerais e 10 de específico. Um total de 30 questões. Como eu já falei no início do vídeo, eu tenho provas anteriores da banca IBGP de nível fundamental completo e através delas, você pode estudar português e matemática principalmente. Agora a gente tem aqui o quadro de nível médio completo. O que vai ser cobrado? 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 5 de conhecimento gerais, 5 de legislação e 10 de específica. Nível superior completo. Vai ser cobrado 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de legislação, 20 de específica, um total de 40 questões. Como eu já disse anteriormente, eu tenho um pacote de provas anteriores da IBGP de nível fundamental, médio e superior com gabarito dos anos de 2021 e anos anteriores. Através dessas provas, você pode estudar as principais disciplinas que são português, raciocínio lógico e informática que cai na maioria das provas. E para nível fundamental, é matemática e português. Então para adquirir essas provas anteriores organizadas com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Aqui nós temos a parte de informática que será cobrada na prova somente para os cargos de nível médio e eu já gravei aula aqui no meu canal para outro concurso da IBGP, que é para o concurso de Araguari e o conteúdo de informática é o mesmo. Aí eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo o link dessas aulas de informática de Araguari que serve para esse concurso que você vai fazer. Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no canal, você pode contribuir com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais e fazer como esses candidatos abaixo fizeram. Para contribuir, você vai clicar abaixo desse vídeo na ferramenta Valeu Demais que é um coração com um cifrão no meio. Vai aparecer essa mensagem para você onde você vai editar para mim um comentário sobre a aula aqui, escolher um valor para contribuir e apertar em Comprar e Enviar. Após apertar em Comprar e Enviar vai vir para essa tela onde você vai editar os dados do seu cartão de crédito e vai apertar em Comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Se você ainda não participa da minha comunidade aqui dentro do meu canal do YouTube você vai na página inicial do meu canal tem a guia Início Vídeos Playlists e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vai ter questões de informática para concurso para você responder enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo comente compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir a playlist de aulas minhas de informática para Araguari que serve para esse concurso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.